Chegando agora em casa do trabalho, cansada Tento falar com os meus filhos pra saber como foi o Natal Tô conversando com eles, sabendo qual foi o presente Cada um ganhou um celular Daí eu falo, ah Pedro, deixa eu falar com o papai Ah Pedro, então, se tiver alguma coisa instalada Eu não sei como é que vocês organizaram aí Nem me lembro agora o verbo Me passa a senha e tal pra eu colocar o custódio Porque eu me preocupo pra caramba com o que os meus filhos consomem na internet Porque eu tenho visto o que o Dom consome E não são coisas saudáveis O Pedro deixa o Dom assistir filmes adultos desde que ele tem 4 anos Ele assistiu Deadpool com 4 anos Ele acha que violência é uma besteira porque é ficção Sexualidade, imagina que besteira E eu falei, não, pra colocar o custódio Vem cá, você quer mandar na minha casa? Que isso, cara Toda vez que ele não tem argumento Que ele fica vulnerável Porque ele não tem como argumentar comigo Ele começa a me agredir Eu tô de saco, cheio De ficar passando pano pra malandro Eu fico dando cartaz pra ele Fico cortando na minha carne Mas enquanto eu corto na minha carne Eu aguento Agora quando começa a esbarrar no meu filho Eu fico muito louca Claro Como é que ele pode achar que não tem problema nenhum O menino assistiu o que bem quiser Não, que eu tô do lado dele Gente, que sonho é esse? Como assim do lado? E a hora que você vai dormir A hora que você vai ao banheiro A hora que ele tá no banheiro A hora que ele vai dormir A hora que você tá no quarto Onde tá na sala E daí vem ser grosso comigo Quer mandar na minha casa O celular que fica aí Você cuida Daqui eu cuido Mas como cuida Se você não vai contar nada? Então se você cuida, ótimo Fala comigo A gente teve um filho junto, cara Não é assim Você faz o que você quiser na sua casa E eu faço o que eu quiser na minha Como é que eu vou viver uma vida inteira Tendo uma relação dessa? Meu Deus do céu Como é que Como é que Como é que Meu respeito a gente só conquista Se a gente Se a gente dá o respeito Se dá o respeito Se dá o respeito Ele não me respeita Ele me desrespeita Na frente dos meus filhos Ele desligou o telefone Na minha cara Ele me mandou passear E desligou o telefone Na minha cara E olha só Noves fora drama Porque até ontem Estava na rede social Celebrando, rindo Achando tudo maravilhoso Sim, porque todos nós Que o seguimos Vimos que ele estava feliz Maravilhoso Não sei porque Que ficou agressivo comigo E não vem falar Porque que tá triste não Ou porque tá com problema Não vem falar Porque é mentira Porque se irritou Na hora que eu falei Bom, então precisamos resolver Como vai fazer Uma vez que esse celular Não vai vir pra cá Você vai colocar o custódio Não quer colocar nada Porque acha que tá tudo bem Só que eu não sei Como é que eu vou fazer Na minha vida Pra a vida inteira Lindar com esse tipo de situação Tem alguma coisa que eu posso fazer Meu Deus do céu Eu não sei Talvez seja realmente Hora de ver os advogados Porque a gente não é separado A gente nunca foi casado A gente nunca é nada Porque não pode ser possível Não tem como passar as férias Não tem como passar as férias Com as crianças Não tem como Vai ficar três meses Três meses E eu deixando os meus filhos Fazerem o que quiserem Da vida de internet Gente, internet é buraco negro Internet tem tudo ali A gente consome o que quiser Basta colocar no Google E no YouTube Você acha que os meus filhos Vêm em YouTube Kids? Não, não vê não Aliás, o Pedro tem certeza Que o Dom é o melhor amigo dele, né? Que o Pedro tem 33 anos E o Dom tem 30